Música Opa, bom como é que tá? Tá passando agora no cinema a segunda parte do Harry Potter Harry Potter e as coisinhas lá E as Relíquias da Morte Parte 2 Que é um livro tão grande que fizeram dois filmes E eu tava pensando Se esse filme do Harry Potter fosse feito no Brasil Como é que seria? Acho que quem contracionaria? Quem representaria quem? E eu acho que funcionaria mais ou menos desse jeito Eu acho que pra começo de conversa Não ia ter coruja mandar recado Acho que quem levaria seria um papagaio O Periquito Levaria as coisas pra lá e pra cá Acho que O Beca Diagonal seria uma 25 de Março Eu acho que a banda preferida do Lord Voldemort Seria Inimigos do HP Entendeu? HP Péssimo Acho que os filmes não seriam A Pedra Filosofal Seria Harry Potter e a Pedra do Crack Seria Harry Potter e a Câmara de Vereadores Secreta Harry Potter e o Prisioneiro de Carandiru Harry Potter e o Cabaré de Fogo Harry Potter... Harry Potter é ótimo Harry Potter e a Ordem do Futebol E Harry Potter e o Enigma do Índio O Brasil faria uma coisa ou menos assim Isso fica horrível A tia que vendia aqueles docinhos lá no carro, lá no trem, na hora de ir pra Hogwarts Ela começaria o discurso dela dizendo Eu podia estar matando, eu podia estar roubando Mas estou aqui dignamente vendendo os meus docinhos pra você Quem narraria o jogo de quadribol seria o Galvão Bueno Ok Ok, ok, ratinho Vamos pro elenco então do Harry Potter e os qualquer coisa da vida Acho que no Brasil, por exemplo, vamos começar pelo Fleet Que é aquele carinha aí que fica nos comedores de Hogwarts Eu acho que o Marquito seria o cara ideal Pra Dolores Unbridge eu acho que seria a Dilma Rousseff Que tem tudo a ver Pro Dumbledore eu acho que o Lima Duarte seria perfeito Pra Bella 3 seria a Cláudia Ohana Pro Rabicho eu escolheria dois Ou escolheria o Costinho O Costinho já morreu 500 anos, idiota Ou escolheria o Castrinho Que é cara também Ou o Nelson Rubens, você foi visto O Snape não chamaria Snape Chamaria Severino Cobra Souza Que Snape cobra, entendeu? Acho que o Marco Nanini seria perfeito Mas se você tá achando que o Marco Nanini não parece com o Snape Olha de novo Só pôr o cabelinho na testa e tá aí Pra Gina Weasley eu acho que a Marina Roy Barbosa Ficaria legal Pro Hagrid eu acho que o Lula seria perfeito, né? Já pensou? Mas o problema é que ele nunca ia poder Ele nunca ia conseguir falar o lugar que ele trabalha Porque ele nunca ia conseguir falar Hogwarts Acho que ele começaria lá uma greve, sei lá Todo dia teria uma CPI lá entre os bruxos de Hogwarts lá Pro Olho Tonto, acho que o Carlos Alberto de Nóbrega Perfeito É só você fazer isso aqui, ó E tá na mão Pro Kingsley eu escolheria o Sebastian da C&A Cara, ia ficar perfeito Pro Dobby eu colocaria Maisa porque... Olha, é cara Não tem que ver Pra Tonks eu colocaria a Marimundo A gente vi Ficaria perfeito também A Murta que gêmeo seria Joelma do Calypso Porque uma que gêmea e uma que grita Agora Pro Senhor aqui do lado Lockhart Seria o Alexandre Borges Essa pintona de Será que as bichas rostidas? Acho que não dá a ver Não é pra falar bicha, né? Agora Senão eu vou ser Como é que chama? Homofóbico Não é bicho Pra esse senhor De Masculinidade duvidosa Seria o Alexandre Borges Não sei se você é Hulk Se é Hulk Não sei como é que você fala Esse é problema seu Que a professora que ensinou o Harry a voar Seria no Marebraga Perfeito, mano Pro Longbottom Seria o Wagner Sant Esteban A McGonagall Seria a Marieta Severo As duas tem o olho estufado Boquinha murcha E queixinho pra dentro A Hermione Seria a Mariana Ximena As duas são gostosas Bonitonas Eu acho que ficaria bom demais Pro Ron Weasley Seria o Eterno Caprição Do Malhação Nem vou explicar Agora pro Harry Potter Eu acho que seria o Caio Blatt Que essa sobrancelha de coró Cabelo de quem acordou E não fez nada E Pro Sirius Black O homem da casa das sete mulheres O Werner Schunemann Pro Lord Voldemort Que seria no Brasil O Lord Voldemort Que seria o Neyla Torraca E se você fizer isso aqui Tirar o cabelo dele Arrumar o narizinho Tirar a sobrancelha Fica Pro Lúcio Malfoy O Erson Capri Da Rede Globo Mesma coisa Pro Draco Malfoy O Kaique Brito Ficaria bom demais também E pro Luna Amiguinha do Harry A Jessica Alves Do Cê Sabe Coração Agora pra você que gosta Meio de Harry Potter Eu te aconselho a assistir Que o filme é bom pro caramba Apesar que é um filme Que a gente já sabe Que o Valdemar Vai morrer no final Mas a gente acaba assistindo Mesmo sabendo O que vai acontecer Vamos lá Você se inscreve no canal Aqui em cima Põe joinha pra nós Comenta aqui embaixo Manda eu tomar no cu Faz o que você quiser Mas escreve www.seumadroga.com Agora eu sou autor De Seu Madroga Eu deixei de hoje Bizarro Agora eu sou Autor de Seu Madroga Segue também No Twitter Nós lá Aqui tá o link Do Twitter Pra você seguir Não falo nada Que presta Se você tá achando Que você vai entrar lá Vai escutar Coisinha que presta Não segue então Porque você não vai escutar Entra lá www.mortaloco.com Ocanceriano.com.br Linguadessogra.org Trambulho.com.br E só então A gente se vê No próximo vídeo Que vai ser Quando eu quiser Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri